Amém! Vamos seguir então? Apocalipse 17, a descrição da grande meretriz. Meretriz significa prostituta, né? No caso aqui da Bíblia, nós já vimos que a palavra prostituição é quando alguém conhece o Deus verdadeiro e se desvia para seguir falsos deuses. Deus chama de prostituição. Ou nós poderíamos acrescentar, é uma prostituição espiritual. Diversos profetas diz, Vós me deixastes, né? E vos prostituístes, indo seguir deuses estranhos. Porque o contexto da nação de Israel era que Deus era o seu marido. Entende? Na nação de Israel, a divindade é apresentada como marido e Israel como esposa. No Novo Testamento, não. No Novo Testamento, Jesus é o noivo e a igreja a noiva. Ou seja, Deus se identificou tanto com Israel a ponto de já considerá-los seus. Por isso, o juízo sobre Israel é muito mais terrível do que o que tem acontecido sobre a igreja. Na era da igreja, pessoas têm perecido. Mas, em tempo de Israel, nem se compara. Lembra da rebelião de Corá, Datã e Abirão? A terra abria, tragava, não sei quantos mil, não sei quantos mil. Lembra? O que Deus fez? Botou eles para rodear? 40 anos no deserto, fez cair toda uma geração. Por quê? O conceito ali era muito mais sério. Deus está se identificando como marido, casado. Entendeu? E ainda que o marido pudesse repudiar uma mulher, era intragável, era fora de cogitação uma mulher repudiar o marido. Naquele contexto, naquela situação. Então, o termo prostituição está ligado a isso, né? E Deus vem com Moséias e diz claramente, vós vos prostituístes, indo após outros deuses. Porque Deus era considerado marido de Israel. Por isso que a mulher é símbolo tanto de Israel, quanto da igreja. No Novo Testamento, ou seja, lá no Antigo Testamento, Deus considerava uma união consumada. Porque ele que se manifestou de uma maneira incrível. Ele desceu na Sarça, se manifestou a Moisés. Ele se manifestou aos grandes líderes, fez sinais tão tremendos e terríveis. Era uma consideração de uma união já consumada. No Novo Testamento, não. Ninguém aqui é salvo. Amém? Nenhum de nós é salvo. Você não pode dizer que é salvo. Você está no mundo. Se amanhã você vacilar. A Bíblia não diz que a nossa confissão é ser fiel até a morte. Se a morte não chegou. Então, você é salvo hoje, com a sua confissão. Se amanhã, ou daqui a cinco minutos, você negar a confissão do sangue do cordeiro e da palavra do testemunho, você não é salvo. Porque hoje nós somos considerados a noiva. Ou seja, a nossa união com Cristo ainda não foi consumada. Enquanto somos considerados noiva, não podemos dizer que somos salvos. E dentro da simbologia, nós identificamos que a igreja hoje atravessa por um deserto. Até que entre na terra prometida. Deserto é lugar de? Provas. Dificuldades. Nenhum de nós é salvo. Não, pastor, que isso? Eu sou. Eu sou. Também gostaria de dizer que eu sou. Mas não é a realidade. Estou sendo provado. Dia a dia Deus não tem provado? Alguns meses atrás aí, Deus revelou que toda a igreja estaria sendo provada. E foi ou não foi? E quantos caíram? Entende? Dia a dia. Você não tem visto dia a dia pessoas se desviarem? Pessoas que um dia profetizaram, expulsaram o demônio, curaram o enfermo, batendo no peito. Jesus é maravilhoso. Cadê o cara? Agora, estamos em provação. Somos salvos? A Bíblia diz até assim, ó. Bem-aventurados os que desde já morrem no Senhor. Bem-aventurados os que desde já morrem no Senhor. Está salvo. Escapou. Mas enquanto está vivo, prova. Então, não somos salvos ainda. Amém? Temos o Espírito da salvação que procura nos empurrar no caminho até que o nosso tempo seja completado e nós possamos dizer, Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Mas hoje, salvos? Não. Hoje estamos sendo provados. Nós estamos aqui sendo provados. Quanto tempo você vai viver? Cem anos? São cem anos de prova. Duzentos anos? Duzentos anos de prova. Enquanto você está sobre a terra, você está sendo provado. Agora, tem gente... Ah, tem por aí uma doutrina que diz, uma vez salvo, salvo para sempre. Só se for a salvação do inferno. Então, diz aqui. Vamos seguir o nosso capítulo 17. Veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo dizendo, Então, você vê que aí já tem uma situação. Se prostituíram quem? Os reis da terra. Essa palavrinha, reis, ela pode não estar significando os líderes do mundo, mas, ao contrário, pode estar significando aqueles que foram servos do Deus vivo. Porque Jesus é o rei com letra maiúscula. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Mas nós somos reis com letra minúscula. Que ele disse como, semelhantemente, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, aqui está dizendo, se prostituíram os reis da terra. Se eles se prostituíram, significa que esses reis, um dia, serviram ao Deus vivo e agora se prostituíram com ela os reis da terra. Então, não estou falando de um presidente, governador, prefeito, vereador, seja lá, não são desses que está sendo dito. Porque esses nunca serviram ao rei verdadeiro. Nunca serviram ao Criador dos céus e da terra. Então, não se prostituíram. Eles continuam na mesma situação. Quem são os reis que se prostituíram? Depois de Pedro, Paulo, Tiago e João, os que os sucederam, mais ou menos no ano 200, 300 da era cristã, que fizeram aliança com o Império Romano, onde a igreja, que era a igreja fundada por Jesus, até dizem os católicos, não, a igreja católica é a primeira. Sim, é a primeira prostituta. E você vai ver que o texto diz que ela é a mãe. Hoje ela tem um monte de filho. Hoje ela tem uma filhinha chamada Universal, outra filhinha chamada Igreja da Graça, Deus é amor, né? Tem um monte de filhinha ela. Mas que ela é a mãe, é. A filosofia dela alcançou um bocado de gente. Então, aqui diz que lá mais ou menos no ano 200 ou 300 da era cristã, ano domine, né? Quer dizer, ano do Senhor. Existiam os apóstolos que foram os fundadores da igreja. Foram aqueles usados para levar a doutrina de fundação da igreja. Os apóstolos não são os fundadores da igreja de Jesus Cristo. O fundador da igreja de Jesus Cristo se chama Jesus Cristo. Amém? Quem fundou a igreja não foi Pedro, nem Paulo, nem Tiago, nem João. Não foram eles que fundaram a igreja. Jesus fundou a igreja com o derramamento do seu próprio sangue. E diz, este é o sangue da nova aliança. No meu sangue. Este é o sangue do novo testamento. Então, não fundou a igreja nenhum homem, a não ser Jesus Cristo homem, o Filho de Deus. Ele é o fundador da igreja. Porque ele disse, sobre esta rocha, eu, eu edificarei a minha igreja. Ele não deixou a função de edificar a igreja para ninguém. Ele fundou. Aqueles homens foram tão importantes? Foram, numa época tão conturbada, numa dispensação tão terrível. Aqueles homens foram de um valor tremendo. Mas continuaram sendo homens. Apenas homens. Sujeitos a suas falhas e erros, como vemos abundantemente na Escritura. Amém? Pedro, em Atos, logo no comecinho do livro de Atos, diz que Judas tinha se desviado. Ele vai lançar sortes e acaba escolhendo Matias para substituir Judas desde quando Jesus autorizou homens a escolher substitutos para a sua obra. Ministério sempre foi revelação pessoal. Eu jamais posso dizer quem será um pastor, quem será um evangelista. Esse poder não me foi dado. Homem nenhum o tem. Escolher obreiro para a seara de Cristo, só o próprio Cristo. A seara é dele. Como é que eu vou mandar obreiro para a seara dele? Ele disse, rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Ele não disse, escolhei trabalhadores para a minha seara. Ele disse, rogai ao Senhor para que o Senhor envie. Não é isso que está escrito? Então, meu irmão, no começo, houve erros tremendos. Paulo e tal, são apenas homens. Foram importantes? Foram. Foram. Né? Foram. Agora, foram essenciais para o começo da era da igreja? Sim, foram essenciais para o começo da era da igreja. Mas nem tudo que eles disseram ou fizeram tem a minha aprovação. Muitas coisas que Paulo, Pedro e Tiago fizeram, muitas coisas, eu jogo no lixo. E, aliás, Romanos 13 é uma carta que eu jogo ela no lixo com todas as clarezas, porque eu não concordo com o que Paulo disse. Eu prefiro ficar com o que Cristo disse. E o que Paulo diz ali, para mim, não concorda com o que Cristo disse em Romanos, capítulo 13. É a mensagem que nós temos e a intitulamos de Ministros dos Pontos. Não de Deus. Esse é o nome. Já tem quase 200 gravados que é para ser distribuído lá na Assembleia dos Jair e Soares. Tá ok? Tem duas mensagens, uma delas é essa. Ministros, não de Deus, mostrando que Paulo errou e eu ponho a minha vida à prova e aceito o desafio. Eu estou dizendo que Paulo errou, porque ele disse que a Igreja de Cristo deveria se submeter às autoridades. Eu não reconheço outra autoridade a não ser os sacerdotes remidos e lavados no sangue de Jesus Cristo. Então, no começo da Era da Igreja, ainda aqui, 200, 300 anos da Era Cristã, lá estava a Igreja, a primeira Igreja evangélica fundada por quem? Por Jesus Cristo, presidida por Pedro, presidida, né, pelo mártir Estevão, pelaqueles grandes homens de Deus que nós sabemos, só que chega mais ou menos nessa época, eu não sei se eles tiveram medo da perseguição, quiseram amenizar a perseguição, eu não sei o que aconteceu, eu sei que o Império Romano, numa perseguição impracável, mas que não adiantava, porque eu já falei aqui, que o que nos destrói não são guerras, porque o nosso Deus é Senhor da Guerra, Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, quem faz guerra contra nós, cai, porque maior é o nosso Deus, não são guerras que nos destroem, mas sim, alianças, quando fazemos aliança, o nosso Deus não guerreia em aliança, lembra de Josué? Josué fez uma aliança com um povo que deveria ter sido exterminado, quando Saúl foi exterminar esse povo, pagou caro, e os filhos de Saúl foram pendurados, enforcados na árvore, por quê? Porque Josué tinha feito uma aliança, em nome do Senhor, quando é feita a aliança, Deus não pode mais jogar os inimigos por terra, porque ele é um Deus cavaleiro, ele honra a palavra dele, e está junto com o Senhor, Josué deu a palavra, ele falou, opa, estou de pés e mãos atados, Saúl vem anos depois e mata os Gibeonitas, qual foi o resultado? No reinado de Davi, os filhos de Saúl tiveram que ser enforcados, para a cara, a ira de Deus, que estava derramando uma ira terrível sobre a cidade, foram consultar o Senhor, e disseram, por que essa ira, Senhor? porque Saúl matou os Gibeonitas, com quem Josué tinha feito aliança, em nome do Senhor, então, meu irmão, não faça aliança, nós somos uma igreja de conquistar, e o inimigo que não quiser aceitar os princípios de Deus, Deus o arrancará e o lançará por terra, mas aliança, não, guerra sim, aliança não, então o Império Romano perseguindo, perseguindo, e vendo que, por mais que matasse, mais aparecia, daí veio a simbologia do coelho, né, vou dizer, é um coelhinho aqui, olha meu coelhinho, bonito, né, isso é um coelho, então, por que que nós recebemos a Páscoa, né, coelho não bota nem ovo, né, isso se tornou um dos símbolos do cristianismo, naquela mistura com o judaísmo, porque o coelho, quando ele procria, você já viu uma procriação de coelho? nascem vinte e tantos filhotes, numa linhada só, então assim, eles começaram a qualificar a igreja, poxa, a gente mata dez aqui, tem cem na outra cidade, a gente mata os cem da outra cidade, tem mil na outra, esses caras são que nem coelho, ninguém mata eles, então, já que a gente não pode destruí-los, vamos fazer uma aliança com eles, ninguém acha, os camaradas, imagina, iam atrás de Filipe, quando iam procurar Filipe em Samaria, Filipe estava em Azoto, arrebatado de corpo e tudo, quem pode deter uma obra dessa? Quem pode deter um povo desse? Que os teus inimigos estão do teu lado e não te enxergam? Quem pode deter esse? Ah, ele está em tal lugar, quando os camaradas chegavam lá, cadê ele? Lembra de Elias? Mesmo o ministério que estava sobre Elias, estava sobre Filipe, que era arrebatado de cidade em cidade, lembra Filipe que batizou quem? O Eunuco, foi arrebatado, o Eunuco, cadê o homem? Saiu rejubilante, acho que ele foi até, até pensou que foi batizado por um anjo, né? Não, foi batizado apenas por um homem, um homem com ministério de arrebatamento de corpo e tudo, uma vez eu fui falar isso numa igreja evangélica de nova vida, o pastor ficou irado, ele não sabia do fato, né? Eu acho que por isso que ele ficou com inveja, e não irado, não, tem certas coisas que nós não devemos falar, eu falei, ué, não é verdade? É, mas algumas coisas a gente não deve falar, é um hipócrita, ficou com inveja de mim. Aqui, ó, o Império Romano fez uma aliança, lá no tempo de um tal de Constantino, foi teu vizinho ele não, né? Esse camarada aqui, sei lá, no tempo dele, fez uma aliança com a igreja evangélica verdadeira, então ela se tornou igreja católica, a palavra católica significa universal, que o Império Romano estava implantando uma religião única, dominada por Roma, então igreja católica, apostólica, porque eles consideravam que os apóstolos, aqueles que Jesus chamou de apóstolos, foram fundadores igreja católica, apostólica, romana, porque o Império Romano era quem estava determinando isso aí, aí o Império Romano começou a determinar quem seria o líder da igreja, e a igreja começou a ser uma organização política, e é hoje o que você conhece aí, Igreja Católica Apostólica Romana, devido a uma aliança, então qual foi a primeira igreja foi a católica? Não, a primeira igreja prostituída foi a católica, mas a primeira igreja fundada por Cristo não foi esse lixo que se chama Igreja Católica Apostólica Romana, Jesus Cristo nunca compactou com imagem de escultura, nem vocação de mortos, nem vela para os mortos, nem doutrina de purgatório, o meu Deus não compactou com isso, não é a primeira, é a única, é, se tornou a única, e ela recebe título de mãe, esse é outro detalhe interessante, nós vamos ver aqui, então vamos lá, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, o que são essas muitas águas? povos, nações, amém, com quem se prostituíram os reis da terra, e quem são esses reis? Aqueles servos de Deus que acabaram saindo da doutrina verdadeira, isso você ainda vê nos dias de hoje, né, e com o vinho da sua devassidão, o que é vinho? vinho, vinho significa aqui o estágio de embriaguez, largar o Deus verdadeiro para se meter num lixo desses por aí, isso é mesmo estágio de embriaguez, quer dizer, perderam a visão, a sobriedade da palavra, é, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra, transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repreta de nomes de praxfêmia, com sete cabeças e dez chifres, achava-se a mulher vertida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição, isso aqui é um retrato falado, né, o que nós temos para falar aqui? Retrato falado, luxúria, ouro, prata, né, lá no Vaticano, se você ver aonde tem o trono do Papa, você fica impressionado, aqueles degraus, só aqueles cinco degraus lá custa uma fortuna, de cada lado dos degraus tem leões de ouro puro, o trono é todo feito em marfim, corredores imensos, corredores imensos, que você vê assim, todo revestido de tapetes presos na parede, com os fios dourados, e quando você chega perto pensando que vai, que é apenas um dourado, tudo ouro, ouro puro, ah, mas é claro, eles têm o voto de pobreza, não tem? O voto de pobreza que eles fazem, quem paga é o povo, eles não, o povo paga o voto de pobreza, mas eles não têm voto de pobreza, então aqui você vê púrpura, adornada de ouro, pedras preciosas, isso significa o que? Riqueza, luxúria, e Deus está dizendo que é uma prostituta, mas mais adiante, não sei se já vimos, ela é chamada de mãe das meretrizes, hoje você vê outras organizações também banhadas em riquezas, dona de rádio, dona de televisão, dona de um monte de coisa, luxúria, riqueza, tem umas fotos na internet da casa desses camaradas aí que é impressionante, né? O quintal deles é maior que a quinta da Boa Vista, a casa deles é humilde, maior que o bairro de Santo Cristo, eu não entendo porque as pessoas pregam tanto o reino dos céus, mas tem tantas possessões da terra, irmão, nós vamos morar no céu, mas o camarada tem tanta, a casa dele é tão grande que ele nunca teve tempo de visitar todos os cômodos, aquele casal da Renascer, não estou falando do caso não, que eu não sou polícia, eu não investiguei, não tenho nada a ver com aquilo, nem estou aí para eles, mas as propriedades que se foram descobertas, propriedades particulares que serviam para si e não para a obra de Deus, meu irmão, o camarada prega um reino dos céus, mas ele está construindo um tremendo império pessoal para ele, para a família dele, para os descendentes dele na terra, não, servo de Deus tem que deixar patrimônio de fé, é isso que faz a diferença, mas então aqui você vê toda essa riqueza nunca se enquadrou tão bem quanto na igreja católica apostólica romana e diz que essa, ela tem o que? Tem nomes de brasfêmia, né, sobre, repreta de nome de brasfêmia com sete cabeças e dez chifres, sobre sete, sete montes e dez colinas, ou sete colinas e dez montes, geograficamente é onde está colocada exatamente a cidade de Roma, ali onde tem o Vaticano, então geograficamente isso já está apontando para aquela situação, agora, essas cabeças e esses chifres demonstram uma união, uma administração mundial, sete é a perfeição e dez é a totalidade, então o que que acontece aqui com esta organização, ela simplesmente domina o mundo, domina ou não domina? E como domina? Quando aquele anticristo desqualificado chamado Fernando Henrique Cardoso, privatizou a Vale do Rio Doce, lá vieram os bispos de Roma e ele declarou, ninguém me contou não, ele declarou, Fernando Henrique Cardoso declarou que os bispos de Roma, os bispos católicos não precisam ficar preocupados, porque o dinheirinho da Igreja Católica já está reservado, olha só, a Vale do Rio Doce foi vendida, aquilo que sempre foi mantido com os impostos dos brasileiros, mas a parte da Igreja Católica de Roma ficou reservada, roubaram o meu bolso, roubaram o seu bolso, ela reina ou não reina sobre tudo? Onde já se viu vender uma empresa brasileira e ter que dar dinheiro para o Vaticano? Eu devia ter guardado este jornal. Vamos seguir então no verso 5. na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Esse nome, ele é um mistério, mistério é aquilo que precisa ser desvendado, já está desvendado, amém? Por que Babilônia? Babilônia foi o centro mundial de idolatria, isso que foi Babilônia, Babilônia, aquele império de Nabucodonosor, Babilônia era considerada a cidade fábrica dos ídolos, Babilônia tinha milhares e milhares e milhares de ídolos, nada a ver, né? Qualquer semelhança é pura coincidência, né? Babilônia, ela criava deuses, hoje, quem é que cria deuses? É a Madre Tereza de Calcutá, me ajuda aí, tem mais, não tem? Ah, é o Padre Cício que está fazendo milagre lá no inferno, no nordeste, como é que é o nome? Frei Galvão, é político ele? Ah, mais um santo? Ah, então, bota ele na lista, Frei Galvão, Galvão, tá, mas menininha também? Por aí vai, né? Então, quer dizer, está ou não está fazendo com a mesma filosofia de Babilônia, criando ídolos, criando falsas doutrinas, a mesma coisa, né? Ah, o Papa, já foi canonizado? Já foi, né? Canonizado, tal de João Paulo II? João Paulo VI? Paulo? É uma fábrica de ídolos, e cada ídolo que eles fazem, olha, haja bolso para botar dinheiro. Se não existisse carro forte, meu irmão, existe aqui, perto da praça, na rua uruguaiana, existe uma organização ali, que vende estátuas católicas, e um monte de coisa católica, vai lá ver o preço das estátuas, e vai ver a contabilidade deles, eita, contabilidade boa, entendeu? Então, meu irmão, é uma fábrica de mentira, uma fábrica de ídolos, ninguém se enquadra melhor disso aqui, do que a Igreja Católica Apostólica Romana, agora, Babilônia, a grande, a mãe, opa, se ela é mãe, alguém só pode se dizer mãe, tem alguém solteiro aí, que não tem filho? Você é mãe? Para ser mãe, você tem que gerar, significa que ela ia gerar, e já gerou, né? Hoje, você pode ver que existem outros deuses, a rosa ungida, o sal ungido, a palmilha ungida, o cajado ungido, a fogueira santa, isso aí é um Deus que dá uma fortuna para os cofres, nessa outra Babilônia, que é filha, porque tem a mesma filosofia, a novena da Sagrada Família, de quem eu estou falando? Não são as duas? Uma não copiou da outra, então uma é filha da outra, não tem? É ou não é? Estou mentindo? Mundial do poder de Deus, daquele prostituto chamado Valdomiro Diniz, né? Aquilo ali é o pão ungido, a água ungida, isso era a filosofia da Igreja Católica ou não era? Não era a Igreja Católica que distribuía anualmente o pão ungido, o pão de Santo Antônio, que as pessoas pegavam, colocavam dentro do, da farinha, né? Para não faltar, né? Está rindo, né, Jerez? Então, a mãe é ela, mas que tem um bocado de filhotinho por aí, tem. Que tem, tem. Agora, é uma filosofia que dá dinheiro ou não é? Claro, o povo não tem conhecimento, né? Eu conheci um advogado, conheci o camarada, ele nem tocava no assunto, ele ficava completamente envergonhado, porque um advogado, uma pessoa instruída, entrou numa campanha da Universal, de um carro dele, ficou andando a pé, ficou endividado, ficou na miséria. E ele não tocava no assunto, porque ele se sentia traumatizado. Uma pessoa com tanto estudo, só que a Bíblia diz, conhecereis? A verdade, a verdade, vos libertará. e essa verdade, não está lá nas faculdades. Essa verdade de que a Bíblia fala, capaz de libertar, ninguém acha ela nas faculdades. Ela está na igreja, né? Até num debate aí, eu estava ouvindo, e as pessoas estavam falando sobre salvação. E um dos debatedores, naquela rádio famosa, ele dizia assim, a salvação, você acha em Deus, igreja é outra história. Não, não existe salvação fora da igreja. Amém? A igreja é o veículo instituído por Deus para salvar. Se Deus revelar-se alguém lá na rua, lá no cemitério, lá na encruzilhada, esse alguém terá que procurar uma igreja para que lhe seja instruída a palavra da verdade. Sem o conhecimento da escritura, o mínimo que seja, ele não será salvo. Então, salvação está necessariamente ligada à igreja. ah, mas o ladrão da cruz foi salvo e não foi para a igreja. Qual a igreja que ele tinha para ir? A igreja não tinha sido fundada. Como é que o ladrão da cruz foi salvo e não precisou ir para a igreja? A igreja não foi fundada ainda. Jesus salvou ele da maneira que quis salvar, porque não existia ainda igreja. Amém? A história agora é diferente. Existe igreja. Mãe das abominações da terra. Verso 6. Então, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus e quando a vi admirei-me com grande espanto. Então, ela está embriagada, quer dizer, é muito, é além da conta, é excessivamente. Ela está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Esses santos aí e as testemunhas de Jesus, em primeira mão eu vejo tanto os santos quanto as testemunhas de Jesus, eu vejo como uma coisa só. Agora, se tivesse que haver uma separação aí, eu poderia historicamente ver que o Império Romano também assassinou muitos judeus que poderiam estar sendo enquadrados de uma maneira que eu em primeira mão não vejo, estou apenas comentando. Poderia estar sendo até considerado os judeus que muitos foram massacrados também pelo Império Romano. Porque o tempo todo os judeus se levantaram contra o Império Romano. E se você ler alguns livros que inclusive fazem parte do canon católico chamado Primeiro e Segundo Macabeus, é um livro histórico que fala das guerras que existiram entre judeus e romanos. A guerra da amassada, etc. Guerra que logicamente, como que aqueles judeus iam se levantar contra o Império Romano? Eles foram massacrados, logicamente foram massacrados, mas houve revoltas. Aqui então, o anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as sete cabeças e os dez chifras e que leva a mulher. A besta que viste era e não é e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. A besta que viste era e não é esta besta. Veja bem, aqui nós vamos começar a pegar gotas de coisas que vão se reunir em outros textos e vai se transformar numa grande chuva, numa grande cachoeira. Esta besta que era, não é, mas está para vir ou para se levantar, para mim representa o Império Romano. Hoje o Império Romano, ele está sendo ressuscitado justamente na União Europeia. ali está o Império Romano chamado Império Romano do Ocidente. Há muito tempo que tenta se reunir aquelas nações, desde que os Estados Unidos se reuniram, a Europa tenta se reunir também para suicitar o domínio mundial, a glória que eles sempre tiveram quando eram todo mundo unidos lá. Então, hoje eu vejo isso, essa besta aqui, ela era, ou seja, houve um tempo que ela foi, ela não é, mas ela está para emergir de onde? Do abismo. Ela não estava morta, ela estava oculta dentro do abismo. É o que acontecia com a União Europeia, o chamado Império Romano do Ocidente. Então, esse Império Romano do Ocidente, ele vai ressurgir, como? Na União Europeia, já ressurgiu. E a União Europeia estará influenciando no mundo todo, mas ela vai para a destruição. Então, você vê como a coisa é rápida, ela emerge do abismo e caminha para a destruição. É exatamente a filosofia que nós cremos, que a União Europeia prepara o cenário, vem o anticristo, domina e vai para a destruição. Ele vai ter o seu auge e a sua destruição. É isso que nós temos visto que vai acontecer. E quando se fala de Império Romano, está se falando também da filosofia católica. Essa besta aqui, que é o Império Romano, ela não será um domínio somente político, ela será também um domínio religioso e entra aí a Igreja Católica. Pode se preparar que assim como a Igreja Católica perseguiu no começo os primeiros cristãos, assim ela perseguirá os últimos. Exatamente do mesmo jeito. Jesus fundou a sua Igreja debaixo do domínio do Império Romano. Ele arrebatará a sua Igreja debaixo do domínio do Império Romano. A história vai ser exatamente a mesma. Agora, não é o Império Romano de guerra, de escudo, é o Império Romano na pessoa da Igreja Católica. que continua com uma influência muito grande. E aqueles que habitam sobre a Terra, cujos nomes não foram escritos no Livro da Vida desde a fundação do mundo, se admiraram vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As sete cabeças, ah, está aqui, as sete cabeças são sete montes nos quais a mulher está sentada. São também sete reis, dos quais caíram cinco, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ela o oitavo rei e procede dos sete e caminha para a destruição. os dez chifres que viste são dez reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante uma hora. Uma hora que significa o quê? Um período de tempo curto. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Ora, se eles oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem, quando nós lemos em Apocalipse capítulo 3, nós vimos que o dragão oferece o seu poder para a besta. E aqui está dizendo que esses daqui vão oferecer o seu domínio para a besta. E nós identificamos que o dragão seria o Império Romano, ou seja, a União Europeia. Então, aqui nós estamos vendo por outro caminho repetidas outras coisas, ou seja, que haverá o domínio da União Europeia, que é o Império Romano do Ocidente, e se chama, se é que se chama Império Romano, então, automaticamente, a Igreja Católica está impregnada nele, por um momento inicial, ainda que seja, porque outras coisas estão para acontecer, e ela passa o seu domínio. Tem estes um só pensamento oferece a besta o poder e a autoridade que possui, aqui no verso 13, semelhante ao capítulo 13, que fala das mesmas coisas. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, você vê onde a coisa vai chegando. vai apontando para aquela grande guerra. Falou-me ainda, as águas que viste, olha, onde a Meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Povos, multidões, nações e línguas. Veja bem, aonde existe a representação da Igreja Católica. Em tudo que é lugar, não existe? Tem Igreja Católica em tudo que é canto. Então, aqui é como está dizendo, a Meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Quer dizer, ela está espalhada no mundo inteiro. Os dez chifres que viste e a besta, esses odiarão a Meretriz e a farão devastada e despojada e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Isso aqui já é um período em que o anticristo quando estiver reinando, quando ele realmente quiser a adoração como Deus, ele terá que banir todo o conceito divino que alguém possa imaginar. Então, o que o anticristo vai fazer aqui nesse período em que ele quer se centralizar, lembra que Paulo diz que ele assentar-se no trono de Deus querendo parecer Deus e recebendo a adoração como Deus? Se ele quer receber a adoração como Deus, ele tem que banir qualquer conceito que lembre Deus. E a igreja católica lembra Deus? Ela põe na cabeça das pessoas ainda um conceito de Deus, não põe? Põe. O espiritismo põe um conceito de Deus na cabeça das pessoas. Qualquer segmento religioso põe. Então, ele vai se levantar contra o próprio segmento católico, vai romper a aliança e vai perseguir o próprio segmento católico. E como ele tem as armas, o anticristo ele vai vencer porque ele tem um exército. 17. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Bom, aí terminou, né? É a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Aqui, esses reis da terra, nós vimos um primeiro rei que tem o seu significado, porque fala que eles se prostituíram. Agora, esse segundo reis aqui pode estar significando um reinado natural, um reinado de pessoas, né? Governos que estarão sujeitos a essa besta, a essa organização aqui. O que aqui já não entra no contexto religioso como entra o primeiro, que fala da prostituição espiritual. Alguma pergunta? é, historicamente, nós já detectamos alguns desses reis que fala aí onde, qual o versículo que fala, hein? o doze, por exemplo. Aqui, há sentido, tem sabedoria, sete cabeças, são sete montes nos quais a mulher está sentada, são também sete reis dos quais caíram cinco, um existe e outro ainda não chegou. O que que acontece? nós vemos que, historicamente, nós já detectamos essa situação de situações que surgiram e que influenciaram sobre a terra. Alguns colocam, inclusive, como papas que apareceram, outros colocam não só papas, mas imperadores que também estiveram associados à organização católica. Então, você vê que vai surgir ali um oitavo rei nessa história. Esse oitavo rei, o oito significa o quê? Um novo marco. É isso que significa o oito. Quer dizer, uma nova história começa a ser contada dali. E depois, nós vemos na visão de Daniel que vai surgir um décimo primeiro. E nós vemos que o décimo primeiro, o onze, no caso, significa uma submissão imposta. E nós chegamos à conclusão que tanto o oitavo rei quanto o décimo primeiro são o mesmo. Só que, por caminhos diferentes, o oitavo rei descrito em Apocalipse, parece, e o décimo primeiro descrito em Daniel são o mesmo. Fala de um domínio mundial. Aqui é um novo marco e aqui é uma submissão imposta em que o mundo estará obrigado a se submeter ao império do anticristo. aí você teria que dar uma olhadinha com calma nas profecias lá de Daniel e conferir de acordo com essa de Apocalipse você vai chegar a essa conclusão. Então, esses reis que passaram já não está sendo mais importante para nós nos determos a ele. Hoje nós já temos as profecias de uma maneira tão clara que nós já podemos ver as coisas que estão diante dos nossos olhos. A União Europeia, entendeu? A União Soviética ali na dela esperando uma oportunidade mas se você olhar para o décimo primeiro chifre que Daniel coloca diz que quando ele surge outros chifres caem e o chifre significa o que? Domínio político. E esse chifre décimo primeiro diz que ele tinha uma característica qual era a característica dele? Ele falava grandiosamente e esse chifre que falava grandiosamente é exatamente o império do anticristo que surge para dominar tudo. agora cabe a você dar uma lidinha com muito mais calma eu não sei até que ponto nós temos esses comentários na apostila não estou lembrado historicamente sim eu tenho tudo no computador mas é uma coisa bem longa tudo isso é registrado historicamente a bíblia não entra em tantos detalhes assim mas historicamente em livros de história você detecta inclusive aquele aquele filme Os Sete Sinais da Volta de Cristo o homem já começa o filme dizendo que ele não é religioso que ele não tem nada a ver com religião ele entra num caminho histórico e ele vai chegar exatamente lá onde hoje nós chegamos pela bíblia impressionante aquele DVD né Os Sete Sinais da Volta de Cristo historicamente ele chega onde nós chegamos espiritualmente amém então irmãos nossa hora já avançou um pouco nós vamos ficar por aqui em nome de Jesus amém